Um Marco Polo perdido e machucado. Um personagem imaginário, uma dama de branco que ele vai procurar incansavelmente até a China. O mais novo espetáculo de Marie-Claude Pietragala é um convite a uma viagem fantástica em um universo onde se misturam a realidade e o imaginário. O Marco Polo, nosso personagem, é um personagem de Rô, bailarino que interpreta Marco Polo, diz que o personagem amadurece ao longo do espetáculo. Ele cai, mas logo depois aprende a se levantar. No encontro com diferentes culturas, ele acaba descobrindo a si mesmo. As cinco cenas do balé misturam dança clássica, contemporânea, hip-hop e filmes animados. Uma cena para cada elemento da cultura chinesa. Água, terra, ar, fogo e metal. A viagem de Marco Polo começa em Veneza e segue pelo deserto antes de chegar à China imperial. Marco Polo é um herói maravilhoso, comparável a um atleta, segundo Pierre Cardin, produtor do espetáculo. O personagem atravessa mundos, encontra países diferentes, enfrenta lutas e obstáculos até chegar ao seu destino. Um atleta moderno, símbolo do diálogo entre o Oriente e o Ocidente. O espetáculo é garantia de uma noite espetacular em Pequim. Para a dançarina e coreógrafa Marie-Claude Pietragala, os Jogos Olímpicos reúnem não apenas atletas, mas pessoas que trabalham com disciplina, com a linguagem do corpo e a superação. A dança, segundo ela, também é uma forma poética de auto-superação. O espetáculo Marco Polo vai ser apresentado em várias cidades da China até 15 de outubro. O show que retrata a primeira viagem que marcou o encontro do Ocidente com a China promete ser um sucesso durante estas Olimpíadas de Pequim.